Palavra nua e crua Vou dizer uma palavrinha sobre a Páscoa. Páscoa é uma palavra que veio do latim, mas antes esteve no grego e no hebraico. E no hebraico, originalmente, o étimo da palavra Páscoa, que é Pessach em hebraico, é pular. É passagem porque pula. Passa. Pula da escravidão para a liberdade no Antigo Egito. O anjo do Senhor pula a casa onde estão os hebreus para poupá-las da décima praga. Aliás, em geral, se falam em sete pragas do Antigo Egito, dando um desconto de 30%. Foram dez as pragas do Antigo Egito. Pula-se também de contentamento, saltitando pelos campos, saindo de casa, indo para os descampados, porque acabou o inverno e chegou a primavera. Então, são festejos muito antigos. E, por fim, queria lembrar que o Coelho da Páscoa está ali, porque imigrantes alemães trouxeram ovos pintados de seus costumes europeus, porque eles conviviam com coelhos. O Coelho era um habitante das cercanias da casa, não é? E sacrificavam coelhos, que era uma carne abundante, nas festas da Páscoa. Ele foi incluído. E há também, por fim, um motivo lendário, não é? Sempre, se for mais bonita a lenda, imprima-se a lenda, não é? Que, numa organização desses ovos pintadinhos, bem bonitinhos, um coelho teria passado e espalhado aqueles ovos pela casa, dando origem ao coelho da Páscoa que trazes para mim. Pois é, as palavras têm história. E nós também temos histórias para contar sobre as palavras. Muito obrigado e até de repente. Obrigado e até de repente.